O Prêmio das Merendeiras visa prestigiar estas profissionais, são responsáveis pelo fornecimento de mais de 100 milhões de refeições diárias para dezenas de milhares de crianças nas escolas públicas e que, depois de devidamente feitas receitas, balanceadas por nutricionistas e tudo, são quem dá o gosto, quem dá o prazer, dá a satisfação de comer e assim fazem que as crianças possam ter na escola pública um círculo virtuoso em que elas aprendem, em que elas brincam, em que elas comem, em que elas têm apoio à saúde. Tudo isso faz parte de uma boa educação e nós queremos hoje e sempre prestigiar as responsáveis pela alimentação das crianças.